Você morre de vontade de fazer desenhos dos seus personagens preferidos, mas não nasceu com aquele dom para o desenho? Bom, seus problemas acabaram, agora surgiu o curso Desenho Método Fan Art 2.0. São apenas 6 módulos, mais um bônus incluso, com exercícios práticos e sem enrolação que irão trazer resultados incríveis e visíveis em poucos dias. Link na descrição. Esse Kentaro Miura tá tirando, fala sério, fala a verdade. Tá tirando, não tá não? Então, Berserk 356, se liga aí. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Nossa, mansinho né? Tô mansinho falando né? Com mais um vídeo pra vocês. Hoje trazendo aí Berserk 356, Kentaro Miura, Miurinha, pegando uma pegadinha bem triste na gente. Então não preciso nem falar né? Capítulo 356, pode ter spoiler. Se você ainda não chegou aqui na história, cuidado. Se você não liga, vai em frente. No final do capítulo 355, eis que temos um dos encontros mais aguardados, prestes a acontecer. E não acontece. O capítulo acaba. Gatos e Casca estavam prestes a se encontrarem. Casca voltando ao normal. Gatos caminhando, todo pó. Pô, 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 vai encontrar a Casca. Acabou. Esperamos aí ansiosamente o capítulo 356. Porque entrou em ato março, mas voltou em abril. Então o Kentaro Miura é meio maluco né? Capítulo 356 lançado. Beleza, vamos ver como é que vai ser agora. Se a Casca vai dar umas porradonas no Gatos. Se ela vai fugir, vai querer encontrar o Rift. E o que acontece? Kentaro Miura nos prega uma peça. Esse capítulo não aparece nada do Gatos e da Casca. Saiu a tradução agora em inglês. Eu fui dar uma olhada. E não tem nada. Não tem a conclusão ali do que vai acontecer. Do encontro tão esperado. O foco muda para a Griffith. O Grifinória né? O Grifindor. Correndo aí num campo de batalha. Em direção a um exército de Trolls. Ou de Orcs, como você preferir. Comandando seu exército de bestas. O novo bando do Falcão. Em direção a mais uma batalha. Que está prestes a acontecer. Esse capítulo eu posso dizer para vocês que está bem bonito. Com certeza você vai parar e vai ficar admirando os detalhes. É engraçado como o Kentaro Miura consegue colocar muitos detalhes. Muitos detalhes na página. E mesmo assim não deixar poluído. Você consegue entender todos os detalhes perfeitamente. Então você vai passar cada página. Cada detalhe de desenho vai ficar olhando. Mas você vai passar com uma velocidade até um pouco mais alta. Para ver se chega até o final. E se tem lá alguma coisa do Gatos e da Casca. O que não aparece. Então esse capítulo está muito bem desenhado. Eu tenho certeza que dá até para olhar de wallpaper. Algumas páginas ali. E termina ali com o encontro do Griffith. Com talvez um rei ou um líder. Troll. E o Griffith faz aquele olhar né. Hã? Pega o olho no olho. Meus inimigos eu extermino. Se eu tiver que falar alguma coisa de você. Eu vou fazer o que eu estou fazendo agora. Olhando nos seus olhos. Olho no olho. Esse Griffith eu vou te falar viu. Mas não é um capítulo de se desperdiçar. Mas é que ficamos tão ansiosos aí. Pela conclusão do encontro. Que não aconteceu. Mas a arte compensou bastante. Então vale a pena você ficar subindo. Descendo. Olhando para o lado. Para cá. Olhando cara detalhezinha ali. Das batalhas. E agora esse novo mistério. Por que o exército de monstros. Contra o exército de trolls. O que está acontecendo. Talvez algum plano aí da mão divina. De conquistar territórios. Eu acho interessante como esses trolls. Esses monstros. Não respeitam ali a hierarquia. Da mão divina né. Assim como os discípulos. Os apóstolos. Eles tem um medo terrível aí. Pela mão divina. Enquanto esses monstros. Fadas. Essas coisas. Não seguem tanto essa posição hierárquica deles. Só nos resta aguardar agora o capítulo 3, 5, 7. Que provavelmente também não vai ter nada ali. Do Ducks e da Casca. E esperar. Tentar o Miura. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse resuminho. Desse capítulo. Que Miura nos deixou chupando o dedo. Vou ali entrar em ato. E já volto. Obrigado por assistirem mais uma vez. Até a próxima. E fui.